Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pons pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Flávia, eu me lembrei de uma intenção que foi me pedida ontem por um menino de oito anos, eu fui celebrar ali em Guará, ontem à noite, e aí ele chegou perto de mim, se apresentou, né, e falou assim, reza pelo meu pai, aí eu falei assim, claro, rezo, mas o que aconteceu com seu pai? Ele virou para mim e falou assim, ele está preso. E aí eu senti, no coração daquela criança de oito anos, um desejo profundo de experimentar a misericórdia de Deus para ele e para o pai. Hoje, de uma forma especial, eu rezo por essa criança que encontrei ontem, mas todas as crianças, Sabe por quê, Flávia? Porque eles são o futuro da igreja. Nós precisamos rezar pelas crianças. Eu quero colocar na gota da misericórdia, nesse texto, cada uma das crianças que entram em contato comigo, mandam os desenhos para cá, mas que também, ao se encontrar pelas estradas da vida, pedem oração. Quero colocar também as almas do purgatório, os agonizantes desta hora, coloco o Eto, a Luzia, os nossos cofundadores, o Padre Wagner, o nosso presidente, o presidente da comunidade de Canção Novo, todo o conselho, muito bem lembrado, todo o nosso conselho da comunidade. Coloco aquelas pessoas também que estão doentes, aquelas que estão doentes na alma e aquelas que estão doentes no corpo, aquelas que precisam também das nossas orações, porque hoje nós também rezamos por cura e libertação nesse santo terço. Que todas essas intenções sejam depositadas no coração de Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, Pela Sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela Sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela Sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela Sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela Sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, Pela Sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós queremos receber a bênção de Deus sobre cada um de nós, você que tem objetos também, pode apresentar aqui, você que está no santuário, teço, água, escapulário, livros, bíblia, talvez roupas. Nós queremos pedir ao Senhor que abençoe cada um dos objetos agora apresentados. Junto com os objetos, nós também queremos abençoar os diagnósticos, os remédios, as receitas, os processos na justiça. O Senhor possa ter compaixão de todos os irmãos que sofrem através dessas realidades. E nós queremos pedir ao Senhor que abençoe de uma forma especial cada um de vocês. Vocês que estão aqui, vocês que se encontram acompanhando através do Sistema Canção Nova de Comunicação, que as bênçãos e as graças do Senhor possam ser derramadas através desta bênção na vida de cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Jesus, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Agora, para toda a sua casa, ouvi. Jesus! Eu confio em vós. Amém! Viva Jesus! Amém! 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 Tchau, tchau.